Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Foi enterrado hoje em Manaus o corpo do turista brasileiro assassinado na Venezuela. Ele viajava de férias com a família e amigos para a ilha de Margarita, quando foi vítima de um assalto. O corpo chegou a Manaus dois dias depois do crime. Um avião da empresa de transporte aéreo, onde o amazonense trabalhava, trouxe o corpo da fronteira até a capital. Foi o governo venezuelano quem fez o transporte até a fronteira. Amigos e familiares foram ao aeroporto aqui em Manaus. O velório foi realizado nessa funerária. Alguns amigos ficaram do lado de fora, todos muito emocionados. A família usava branco. O cortejo saiu no fim da manhã de hoje. No cemitério, muitas homenagens da família e dos colegas de trabalho. Ele tinha 25 anos de profissão. Era responsável por administrar a empresa de transporte aéreo. A despedida da esposa e os filhos foi carregada de emoção. Esse é o homem da minha vida, pai. Esse é o homem da minha vida, pai. Eu vou te amar até o fim, até o fim, até o fim. Isso não é um adeus, isso é um até logo, pai. A Mauri Castro da Silva, de 47 anos, viajava de férias com a esposa e os dois filhos adolescentes. Era a primeira viagem deles para a Venezuela. Eles estavam em um comboio com outros seis carros quando foram abordados por criminosos na estrada que liga as cidades venezuelanas de Upata e San Félix. De acordo com o líder do grupo, eles atiraram contra o primeiro carro que conseguiu fugir. Eles abordaram os outros e ficaram ao lado do carro de a Mauri, que acabou baleado no peito. A família foi roubada. Os caras me fecharam. Eu atravessei e bati um carro dos caras. Eram seis pessoas. Um carro que estava no meio, que era um calça cidadão, não conseguiu segurar. Eles conseguiram pegar o carro. Foi a mulher de a Mauri quem dirigiu o carro por cerca de 30 quilômetros em busca de socorro. Um desses veículos estourou o pneu. Eles tiveram praticamente uma perda de uma hora, uma hora e vinte. Muitos amazonenses costumam fazer essa viagem de carro principalmente durante as férias. Ela dura em média três dias, mas tem ficado perigosa com a violência do outro lado da fronteira. Os relatos de assaltos são frequentes. A família desta blogueira também foi vítima. Ela fez um apelo na internet para que as pessoas deixem de fazer a viagem. Quando eles chegaram no carro, o carro estava todo arrombado. Eles levaram as malas. Na verdade, da mala do carro. A mala foi arrombada. Levaram as malas que estavam no carro, o dinheiro, tudo que eles puderam levar, que estava na mala do carro, eles levaram. O governo brasileiro acompanha o caso e tem emitido alertas de segurança para que os turistas evitem viajar para o país vizinho. Mas quem pretende viajar para outros países deve ficar atento não apenas às questões de segurança, mas também às exigências do certificado de vacinação internacional. O serviço só está disponível em dois postos aqui na capital e a procura aumentou 20%. Para muitos, janeiro é o mês de reunir a família e fazer uma boa viagem. Maísa vai pela primeira vez a Margarita e já sabe o que quer fazer por lá. Curtir a praia. Mas quem vai para fora do Brasil precisa ficar atento às exigências sanitárias de alguns países. Uma delas é a vacinação contra a febre amarela. Roberto vai para a Venezuela e ele tomou a dose em um posto de saúde, mas precisou ir até o posto da Anvisa para a emissão do cartão de vacinação internacional. Mas é importante controlar a saúde, evitar problemas de um país para outro. É justamente por isso que países como Colômbia, Peru, Equador e Bolívia exigem a dose da vacina. No site da Anvisa, há uma lista dos países em que a vacinação é obrigatória e também quais os procedimentos para a retirada do cartão internacional. Primeiro, o viajante deve tomar a vacina de febre amarela em qualquer unidade de saúde. Depois, fazer um pré-cadastro na internet. Em seguida, ir a um posto da Anvisa apresentar o documento que tomou a dose para emitir o certificado. Muita gente acaba nem sabendo que pode fazer o cadastro em casa mesmo e adiantar o atendimento. Eu cheguei, eu não esperava que eu fosse fazer o meu cadastro, senão teria feito em casa. Em Manaus, apenas dois postos podem emitir o certificado, que é no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e na sede da Vigilância Sanitária no Distrito Industrial, na zona sul de Manaus. E só no horário comercial. E essa tem sido a dificuldade de muita gente, porque são apenas dois postos que tiram o certificado de vacinação internacional. E para mudar isso, a Anvisa quer fechar uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para ampliar os postos de emissão do certificado, tanto aqui na capital, quanto no interior. Você vai chegar num posto de vacina, vai se vacinar, e se for realizar uma viagem internacional, já poderá sair com o certificado internacional na mão. Para tirar o cartão, além de tomar a vacina, é preciso levar o comprovante de viagem. Se ele for, por exemplo, de voo, de voo aéreo, ele apresenta o bilhete de passagem. Se ele for através de carro próprio, aqui pela estrada, para Margarita, por exemplo, ele poderá apresentar o nada a consta do Detran, né? E também poderá apresentar a reserva do hotel onde ele vai ficar naquele país. Quem tem restrições contra a vacina deve levar um documento médico comprovando que não pode tomar a dose. Aí o certificado de vacinação vai ser emitido normalmente. As doses também são oferecidas em clínicas particulares. E agora você acompanha os principais destaques do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Em Tempo. Gasolina aumenta três vezes em janeiro. Sétimo lote do abono salarial começa a ser pago nesta quinta. Indústria vai contratar mil trabalhadores temporários. Brasil reabre posto de polícia na fronteira com a Venezuela. Três pessoas foram presas suspeitas de agressão e extorsão. A vítima foi um técnico em refrigeração e, segundo a polícia, a ex-mulher dele foi quem planejou o crime. O técnico em refrigeração foi agredido na última sexta-feira, depois de ser chamado para fazer um serviço na casa de um dos suspeitos, em Flores, na zona centro-sul. Chegando ao local no Conjunto Maracanã, ele foi recebido por um dos autores que está sendo flagranteado hoje e, em seguida, as outras duas pessoas chegaram ao local. Eles passaram a agredir a vítima, retiraram todo o material de trabalho dele avaliado em aproximadamente 4 mil reais. O técnico foi agredido com esse taco de beisebol e teve 650 reais e o material de trabalho levados pelo trio. Além de ser obrigado a passar a quantia de 1.900 reais no cartão de crédito. Desesperada, a vítima procurou a delegacia, pois os suspeitos ainda exigiram a quantia de 7 mil reais para que ela não fosse agredida novamente. A ex-mulher da vítima, Maria Elisete da Silva Neta, Fabrício de Souza Freitas e Ider Cleido Carmo Nascimento, suspeitos do crime, foram presos ontem à tarde, quando se preparavam para receber outra quantia do técnico. Eles começaram a mandar mensagens de WhatsApp, áudios e ligações, falando que caso ele não desse mais dinheiro, caso ele não pagasse o valor que eles estavam exigindo naquele momento, eles iam sequestrar a família deles, iam pegar o filho deles, iam matar o filho deles. Então, a partir do momento que houve essa grave ameaça, essa exigência por conta desse valor, passou a se tornar extorsão. Maria Elisete, segundo a polícia, foi quem planejou o crime. Aqui na delegacia, a ex-companheira da vítima alegou que não queria extorquir, e sim cobrar uma dívida da venda de um carro da época em que mantinha um relacionamento amoroso com um técnico em refrigeração. Era um sítio 2010, banco de couro, completo, completo. Ele vendeu meu carro e não me repassou o dinheiro, ele simplesmente pegou o dinheiro da minha venda do meu carro e ficou, sumiu, desapareceu. Maria Elisete, Fabrício e Iderclei foram autuados pelo crime de extorsão qualificada e encaminhados na tarde de hoje para uma audiência de custódia na zona sul de Manaus. Começou hoje no Sinetran o recadastramento da meia passagem para estudantes da capital. O movimento no primeiro dia estava tranquilo. Frank foi quase o primeiro da fila que não estava grande. Um momento que nesse tempo os autos estão de marcha é muito agravante de muita gente, né? Mas pelo crime que pareça hoje foi um bom atendimento, né? O estudante que nunca solicitou o cartão estudantil pode se cadastrar pela primeira vez pelo site www.estudantes.manaus.am.gov.br. Depois de 72 horas do cadastro, ele deve se dirigir ao posto do Sinetran na Avenida Constantino Nery, no centro de Manaus, com carteira de identidade ou certidão de nascimento para solicitar a emissão do cartão. Iniciando o cadastro até 16 de fevereiro, o cadastro, o recadastramento da rede de ensino, né? Tanto municipal, estadual, como partilhado. Isso daí é um serviço que estão prestando na comunidade estudantil. Nesse primeiro dia, muitos aproveitaram para vir cedo e não enfrentar fila. Lembrando que o menor de idade deve vir acompanhado com o responsável. É o caso de Pedro Lucas, que tem 14 anos. Veio acompanhado com o pai. Já mostrar para ele que na próxima vez, para ele fazer o recadastro, ele vai ter que vir sozinho. O recadastramento deve ser realizado no mesmo período, também pela internet. Ângela, além de renovar, trocou a carteirinha e achou tudo fácil. Tudo tranquilo, tudo certo. Troquei a carteirinha dela, está tudo certo. Você está bom para começar o ano letivo? Com certeza. O prazo para fazer o cadastramento ou recadastramento da meia passagem vai até o dia 16 de fevereiro. E nesse período de férias, com tanta chuva, o que fazer com as crianças? As colônias de férias e parques são opções que ajudam. E os shoppings da capital investiram para atrair a garotada. Alguns passeios valem a pena. Futebol, pula-pula, bicicleta, piscina de bolinhas e muita diversão. Todas essas brincadeiras fazem parte deste novo espaço que fica na área central de um shopping da zona centro-sul da capital. O circuito dura 20 minutos, então terminou os 20 minutos, volta e pode de novo, não tem problema. Então é uma opção legal para vir gastar bastante energia aqui nas férias. Com o tema da Turma da Mônica, o parque tem atraído centenas de famílias desde o dia 8 deste mês. Essa funcionária pública aproveitou o tempo extra depois das compras e trouxe a filha de um ano para tirar fotos. Assim como foi uma figura importante para a gente, a gente pode mostrar para os nossos filhos agora, né? Além de ser uma boa opção para as crianças que estão de férias, o novo espaço vai ajudar os pais a tirarem os filhos de casa, em plena era do tablet e dos videogames. Esse aqui quer viver no tablet, mas hoje ele quis vir brincar, então é uma coisa que entretenha a criança e impede de ela ficar em casa. A nova atração é totalmente gratuita e fica neste shopping até o dia 18 de fevereiro. Para participar, basta dar o nome da criança e do responsável neste guichê, mas é preciso paciência. São tantas crianças querendo brincar que as filas se formam rapidamente. No mais, o sorriso dos pais e a diversão das crianças está garantida por aqui. A pequena Sara, de 10 anos, já entendeu o espírito da coisa. Preferia estar em casa ou aqui no shopping? Aqui. Por quê? Aqui é legal. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você.